Informativo Notícias, oferecimento Senac, a força do sistema Fê Comércio ao seu lado. Veja na edição de hoje, IPTU, secretário em exercício, esclarece dúvidas. Começou o liquida lajado. Continuam as buscas pelo agricultor desaparecido desde segunda-feira em Alto Conventos. Confira ainda o comentário do presidente da OAB Lajeado, Edson Cobert, e o esporte com Rodrigo Ângeli. Agora, no Informativo Notícias, desta quinta-feira, dia 10 de fevereiro. Boa noite. A apreensão, tristeza e muitas dúvidas fazem parte da vida dos familiares de Arsenio Boren, desaparecido desde a última segunda-feira. Na residência, em Alto Conventos, a movimentação é grande de policiais, bombeiros, familiares e vizinhos que ajudam nas buscas. Boren teria desaparecido quando fazia o serviço de campo e não retornou para o almoço. Desde então, as buscas começaram com a ajuda de policiais e vizinhos. Ontem, no início da tarde, o trabalho ganhou reforço de policiais militares do Grupo de Busca e Salvamento de Porto Alegre e de Cães Farejadores. A gente esteve no local, hoje pela manhã, efetuamos algumas buscas e voltamos agora na parte da tarde com o auxílio dos cães do GBS. Eles estão no local fazendo uma varredura e daqui a alguns minutos eles estão de volta aqui, com mais algum procedimento para a gente poder realizar. A movimentação também é intensa de vizinhos, amigos e familiares apreensivos pelo desaparecimento. O genro de Arsênio, Flávio Kner, comentou que antes de perceberem o desaparecimento, a rotina do dia estava normal. É, ele trabalhou muito bom, ele saiu de manhã para buscar pasto na roça e levou no potreiro. E depois, na volta, ele carregou um pouco de lenha na caroça e descancou os bois, levou no potreiro, colocou a corda no lugar de sempre. E depois, queria arrancar ínques e desde aquele tempo não apareceu mais. Mas durante o dia, ele fez todos os afazeres que ele fazia normalmente? Fazia tudo normalmente, desde aquele tempo, só que nós não temos mais rastro, nada dele, nós procuramos em todo lugar. Cerca de 300 a mais hectares já foi revirado e não tomou chão dele. A neta de Arsênio, Viviane Kner, comentou que ele era caseiro e só saía de casa na companhia da esposa. Bom, ele ia todos os dias fazer pasto, tratar os animais, trabalhar bastante na roça mesmo, né? Ele não saía para passear, para falar com o vizinho, ficar conversando, mas ele ficava sempre na roça, arancando o inxo, aranjando o que fazer. Cuidando dos animais, fazendo até mesmo o choque ao redor, né? Ele aranjava alguma coisa nesse sentido sempre. Ele não tinha o costume de ficar horas fora de casa, por isso que vocês estranharam a ausência. Nunca, nunca saiu de casa sem avisar e também sempre acompanhado da esposa. Eles sempre saíam juntos, então é muito estranho porque demorou demais para vir almoçar. Uma coisa que entre agricultores às vezes até acontece, porque eles querem terminar um trabalho, né? E acaba vindo mais tarde. Só que por ele ter câncer de pele, ele acabava não fazendo mais isso ultimamente. Ele vinha sempre até mais cedo, para tomar um chimarão, tudo com a minha avó daí. E como é que estão essas horas de procura? É muito difícil para a família, né? Muito difícil, né? A gente já procurou tudo. A terra é grande, muito espaço para percorrer. E a gente já percorreu várias vezes os mesmos lugares e não encontra nada, né? Nos fundos da residência em Alto Conventos, onde seu Arsênio costumava trabalhar, os dias têm sido de preocupação, muitas dúvidas e a esperança de encontrá-lo o quanto antes. Até o fechamento dessa edição, o Arsênio Boyer ainda não havia sido encontrado. Qualquer informação pode ser dada pelo telefone 9833 4910. E começou hoje mais uma edição do Líquido Alajado, com mais de 159 estabelecimentos integrados. A promoção vai até sábado, dia 12. As vitrines estão decoradas de amarelo e preto. De longe dá para perceber os estabelecimentos que participam da promoção mais aguardada do comércio regional. São descontos de até 70%. As vantagens na hora do pagamento e os produtos com juros zero também são motivo para que a população saia de casa. Nessa loja de eletrodomésticos, a procura tem sido intensa desde o início da manhã. Bom, a Sertel está com bastante promoção. A gente está com uma grande promoção de televisor de LCD, que hoje está tendo muita procura, né? As TVs da Sony, elas estão em 10 vezes sem juros. Tem 32, tem 40, tem 46. Então tem bastante coisa. Eu tenho também, olha só, gente, um forno micro-ondas da Consul, que está por R$ 189,00. Um preço super especial, né? Um roupeiro também de R$ 599,00. A gente está vendendo ele a R$ 3,99,00. Um roupeiro de seis portas. Então é muita promoção. A gente convida todos os clientes a virem conhecer as nossas lojas e conhecer as promoções que com certeza vão ser bem atendidos e vão sair daqui muito satisfeitos. As lojas de confecções são as mais procuradas pelos compradores, pois os descontos também são os mais altos. Nessa loja de moda masculina, as roupas de verão chegam a custar a metade do preço normal. Nós temos aqui uma vasta gama de produtos e peças para agora verão, né? A estação mais quente aí do ano, né? E até mesmo porque as temperaturas hoje estão muito elevadas, como a gente pode perceber no nosso dia a dia. Então, nós temos aqui peças a partir de 50% de desconto, tá? Sendo bermudas, polos, calçados e peças mais, digamos, mais voltadas para o frio, outono, inverno. Aí nós podemos chegar até 15% de desconto, tá? Podendo fazer aí uma, mais uma, duas vezes, digamos assim, tá? Então, eu acho que o nosso cliente vai estar muito bem servido, tá? Aproveite essa promoção que a cidade está promovendo a comunidade, tá? E para nós, vai ser uma satisfação muito grande poder atender os nossos clientes de braços abertos, aonde nós vamos ter aqui nossos consultores, né? Para servi-los e também ajudar no que for preciso. A grande novidade da campanha deste ano são as ferramentas digitais. Através do site e do Twitter, as pessoas podem saber de forma antecipada quais são as promoções e ainda concorrer a 600 reais em vale-compras. A professora Andréia Bocina acordou cedo e já fez suas compras. Com certeza, até porque no primeiro dia tem mais as opções, os preços estão bem acessíveis e é bem bom comprar, até porque criança gosta de tênis, né? Vão jogar bola, então eu decidi comprar aqui na loja. E Andréia, tu vai comprar mais alguma coisa ainda até o fim da promoção? Sim, vou comprar roupa para minha filha e roupa para mim. Esperando o ano inteiro pelo Liquida Lajado, com certeza. E fazendo essa matéria, eu acabei conhecendo todas as promoções do Liquida Lajado. E agora é a minha vez de comprar. Claro, Mariana. E quem não quer aproveitar? E por falar nisso, hoje e amanhã, as lojas participantes ficam abertas até as 8 da noite e no sábado até as 6 da tarde. Agora o Esporte no Toque de Letra com o Rodrigo Ângeli. Olá, pessoal. Esta noite não há jogos importantes para nós. O Lajadense está de folga, após o time de suplentes bater o Brasil de Farroupilha ontem em Amistoso. O Grêmio também folga, após sua equipe mista vencer ao São Luís. O Inter só treina e a Laf ainda não está em quadra. Ainda. Mas fora dela, a direção intensifica sua movimentação. A Associação Lajado de Futsal renovou parcerias importantes, como com a Girando o Sol, a Blueville e corre atrás agora de outras. E hoje à noite, em evento na sede da União Campestre, dará mais detalhes de todos os seus projetos para a temporada 2011. Que tem tudo para ser mais forte que a passada, em todos os sentidos. Mas a Laf apresenta oficialmente esta noite os seus primeiros seis reforços. Todos os atletas que já disputaram a Liga Nacional. O que reforça a ideia de uma equipe forte e competitiva. Que bom. De volta ao futebol, rapidamente. Não sei se Benhur Pereira achou seu substituto para a zaga titular na vitória por 1x0 dos reservas ontem. Mas, com certeza, ganhou no autor do gol do jogo, Maicon, uma boa opção para o ataque. Ataque que, apesar de estar fazendo a sua parte, carece sim de alternativas. Em Ijuí, o Grêmio só fez o que lhe convia. Venceu. E Maílson foi o grande destaque. O problema é os altos e baixos do garoto. Ou a forma como escalam ele. Ontem ele parecia bem à vontade. Já no Beira-Rio, estou curioso para saber como se comportará este ataque de Kavenag e Damião. Acho que se batem. Mas, até a próxima. A seguir, secretária da Fazenda em Exercício fala sobre o IPTU. Olá. O programa Transcendência receberá hoje a psicóloga Patrícia Pekladnitzky falando a respeito de hipnose. Iremos ao ar logo após o Informativo Notícias. Até mais. O plantão Unix Shopping traz para você a clínica Corporale de Fisioterapia. A Corporale Fisioterapia oferece tratamentos estéticos, faciais e corporais, RPG e acupuntura. Corporale Fisioterapia no Unix Shopping Segundo Piso. Fone 3714-7313. Você que já recebeu o seu seguro DPVAT ou sofreu acidente de qualquer natureza nos últimos 25 anos e ficou com alguma limitação de movimentos ou força, procure-nos. Você poderá ter direito a uma nova indenização. A GEARTE Preparação de Documentos é uma empresa especializada em indenizações para recebimento de seguro DPVAT. Não cobramos para encaminhar o seguro DPVAT administrativo e oferecemos todo o amparo judicial para a busca de todos os seus direitos. GEARTE Acessoria. Rua Francisco Oscar Carnal, 240, no centro de Lajeado. Faça de tudo para lembrar. Nossa cidade precisa da sua contribuição. Pague o IPTU de Lajeado à vista até 21 de fevereiro e ganhe 15% de desconto. Governo de Lajeado. Compromisso com a comunidade. Precisa-se. Precisa-se de bons profissionais e de bons cidadãos. Precisa-se de ética, mas também de conhecimento e técnica. Precisa-se de sustentabilidade, de felicidade. Precisa-se de liderança, de motivação. Precisa-se de paixão. SENAC. Educação para o trabalho e para a vida. Fruteiras de Gásperi. Sinônimo de qualidade e preço baixo com atendimento familiar. Lajeado no centro. Fone 3714 3988. No bairro Florestal. Fone 3714 4681. No São Cristóvão. Fone 3714 3067. Também em Estrela. No fone 3712 258. Fruteiras de Gásperi. Sinônimo de qualidade e preço baixo com atendimento familiar. Quer comprar eletrodomésticos? Na CETEL é sempre mais fácil. Quer comprar móveis? Na CETEL é sempre mais fácil. Quer comprar eletroeletrônicos? Na CETEL é sempre mais fácil. Quer comprar material de construção? Na CETEL é sempre mais fácil. CETEL é sempre mais fácil de comprar. A felicidade e o futuro do seu filho está aqui. Colégio Melinho. Número 1 do Enem Vale do Taquari. Matrículas abertas. Educação infantil. Ensino fundamental e médio. Totalmente apostilados. Dê um presente para o seu filho. O futuro. Colégio Melinho. Pensou em trajes? Pensou em TEVA. Nas lojas TEVA você encontra a melhor linha de trajes do Brasil. Com qualidade excepcional e caimento perfeito, os trajes TEVA se tornaram o primeiro nome na mente dos homens mais elegantes da cidade. E agora com a promoção de trajes TEVA ficou ainda mais fácil andar na moda. Passe nas vitrines das lojas TEVA e confira. Quem compara preço e qualidade, escolhe os trajes das lojas TEVA. E aí